O que é isso? Nós estamos na escuridão. É a corda. Quem é você, afinal? Ou, quer dizer, oi, de onde você veio? E então você é um ninja? Porque eu notei que está usando uma bandana. Ou só usa isso para fazer moda. Você notou? Valeu! Mas e então? Tem alguém a quem você aprecia? Eu aprecio? Como assim, garoto? O que está querendo dizer? No que ela está pensando? Quer saber? Quando uma pessoa tem alguém a quem quer proteger, então torna-se verdadeiramente forte. Adeus. Nos veremos algum dia. A propósito, sou um garoto. Não é possível! Ele é mais bonito que a Sakura! Eu não tenho mais desempregada. Eu não tenho mais medo. Eu não tenho mais o suficiente. Dê o medo. Se você quiser jogar rival carregando historiesamente, você quiser pesquisar traição Красãments, eu deixo eu adoro ver momentos atrás. Eu não tenho mais desempregada. Eu não tenho mais desempregada. Eu não tenho mais do medo. Eu não tenho mais medo. Se você quiser jogar com harms circuito. E você quiser ocorrer essa situação? Obrigado.